O seu problema não é começar um círculo de mulheres. Essa é a parte mais fácil, mesmo que pareça um desafio para você hoje. Os problemas começam depois que você coloca a mão na massa. Os problemas começam depois que você faz o primeiro círculo de mulheres. Por quê? Porque você vai ter que pensar sobre a sua postura como líder. Porque você vai ter que pensar como é que você faz para sustentar com a sua energia um círculo. Como é que faz para as mulheres voltarem. Como é que você profissionaliza o seu trabalho. Como é que faz para você não ficar soterrada como salvadora das mulheres, exausta, cansada. Tantas questões. Como é que você lida com questões que aparecem entre as mulheres. Como é que você cria um espaço de sororidade, cooperação. Como é que você escuta as mulheres e amplia a sua escuta para uma escuta realmente ativa. Como é que você se torna uma pessoa que é escutada pelas mulheres. Como é que faz para as mulheres te escutarem. Muitas mulheres me falam isso. Ana, eu preciso que as mulheres me escutem. Como é que eu faço isso. Então, seus problemas não acabaram, gente. Agora que os desafios vão começar. Vocês entendem? Então, eu quero falar para você. Não adianta nada. O workshop é maravilhoso. Tem muitas informações. Eu sou muito grata por poder ser instrumento para levar tantas informações até vocês. Então, o que acontece? Não adianta você assistir o workshop se você não der o próximo passo. E tem um monte de mulher falando para mim. Ana, você acha que é para mim? Eu quero trabalhar com mulheres. Eu já tenho um trabalho com mulheres. Você acha que é para mim? Claro que eu acho que é para você. Só não é para quem não quer trabalhar com mulheres. Para quem não quer se transformar. Aí não é. Eu já tenho um trabalho com mulheres.